Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2016. Eu sou Rogério Conde e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o advogado Áureo Bernardo e o presidente do PTN em São Vicente, Marcelo Gurgel. Vamos às notícias do dia. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a proposta de reforma da Previdência prevê idade mínima de 65 anos para aposentadoria no Brasil. Trabalhadores abaixo de 50 anos de idade terão que obedecer às novas exigências imediatamente e os mais velhos deverão aderir a uma regra de transição de 40% ou 50% a mais no tempo restante para aposentadoria integral. Pelas contas oficiais, o rombo financeiro que fechou em R$ 86 bilhões em 2015 deve alcançar R$ 180 bilhões em 2017 e, segundo Padilha, se nada for feito, a Previdência vai acabar. Os detalhes do texto da reforma só serão divulgados depois da volta de Temer da China. Senhores, bom dia. Obrigado por terem aceitado o nosso convite e estar participando do Bom Dia Baixada nessa segunda-feira, semana curta, mas com muito assunto a ser tratado. Começando por essa nota que foi dada, eu acho que hoje nós temos a Previdência ou a reforma da Previdência como uma agenda que precisa ser discutida, principalmente pela sociedade, para que essa, de alguma forma, no meu entendimento, ela precisa influenciar as decisões que vão ser tomadas, porque nós vamos acabar mexendo com a vida de muitos brasileiros, de muitos trabalhadores. Com certeza. A Previdência, se não for ajeitada, se é que a gente pode chamar assim, vai quebrar o Brasil, né? Com certeza, Conde. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Marcelo Gugel. Bom dia a todos que nos assistem. A questão da reforma da Previdência é um problema antigo, na verdade, muito antigo no nosso país. E a gente tem visto que desde a transição da presidência, desde que o presidente Michel Temer assumiu como interino, muito se fala na reforma da Previdência, é um assunto que voltou à voga e voltou aos debates atuais. A gente tem visto que essas primeiras informações que a gente está recebendo a respeito de como é que vai ficar a presidência, a Previdência após essa mini-reforma, são informações de que a situação vai ficar um pouquinho mais complicada para aqueles que já contribuem. Ou seja, as regras que hoje estão previstas vão ser endurecidas, vai dificultar para aquele contribuinte que pretende se aposentar, principalmente aqueles que já estão chegando na idade limite. Porém, Conde, eu tenho dito, e digo isso com bastante frequência, que o problema da Previdência é algo crônico e é algo que não se resolve com uma reforma simples. Na verdade, a gente tem uma necessidade de uma reforma bastante profunda no próprio sistema. O Brasil é um dos poucos países do mundo que usa o sistema onde o mais jovem contribui para que o aposentado receba. E as maiores nações do mundo já comprovaram que esse sistema nunca dá certo, porque essa conta nunca fecha. Porque cada vez mais nós temos pessoas que recebem o benefício previdenciário e esse benefício ou esse acúmulo financeiro dos mais jovens acaba não cobrindo esse débito. E isso faz com que o rombo se torne cada vez maior. E culturalmente é difícil isso, a gente precisa trabalhar isso de forma muito assertiva com a sociedade para eles entenderem essa questão. Porque culturalmente o Brasil sempre teve essa assistência, os mais novos bancando a aposentadoria dos mais velhos. Que a gente já percebeu realmente que isso não funciona, a conta não fecha. Mas é uma frustração também para aqueles que estão no limite, já perto da aposentadoria e agora vão ter as regras mudadas. Eu acho que esse é um dos problemas que gera, principalmente porque os mais jovens hoje não têm um caminho claro para a aposentadoria. Essa discussão é muito antiga, não é de agora. Cada vez tem uma fórmula mágica, uma nova fórmula que vai dar certo e a previdência sempre quebrada. Então é importante uma reforma realmente estruturante, onde a pessoa saiba o que ela precisa contribuir para que no seu futuro ela possa ter a sua garantia. Hoje as regras mudam a toda hora. As pessoas estão perdidas. Não sabem, os mais jovens hoje bancam essa aposentadoria, mas eles não sabem qual vai ser o fator para eles. Daqui quantos anos eu posso me aposentar? Eu não sei hoje. Então essas regras precisam ser bem definidas. Desculpa te interromper. Isso sem falar na questão da desaposentadoria também. Também. Que a gente ainda está, não se sabe, muita gente. Porque o brasileiro precisa trabalhar. Então você tem a situação daqueles que se aposentam e depois voltam ao mercado de trabalho ou não saem do mercado de trabalho e continuam e tem essa expectativa de tentar melhorar o seu provento com a previdência. Eu acho que essa situação fica também agora mais difícil. Cada vez mais a gente vê as pessoas migrando para a aposentadoria, para uma previdência privada. É a única forma que a gente tem hoje de ter uma garantia lá na frente de ter os seus recursos, o seu provimento. Então cada vez mais há essa migração para a previdência privada. Mas, Áurel, você entende também que eu acho que independente dos prós e dos contras e daqueles que vão ser afetados, que muitos vão ser afetados, mas é uma necessidade, né? Com certeza, Conde. Na verdade, eu acho que o caminho, a verdadeira reforma da previdência é que a previdência pública no Brasil se aproxime da previdência privada, ou seja, o contribuinte contribui para si próprio. Ele contribui, esse dinheiro é depositado num fundo e lá na frente, cumpridas as regras, ele vai receber isso. E tem um fator bastante importante que é algo que quebra a nossa previdência há muitas décadas, que são aqueles benefícios assistenciais que não são previdência. Então nós temos o auxílio maternidade, o auxílio reclusão, o auxílio doença, todos esses valores deveriam ser pagos pelo Ministério da Assistência Social e jamais pelo INSS. O INSS, ele deveria pagar apenas aposentadorias e pensões. Então essa verba que acaba se saindo para a mão daquele que não é beneficiário, que sai por uma via oblíqua, sai do fundo do INSS quando deveria sair do cofre do governo, só contribui para que o rombo da previdência no Brasil se torne cada vez maior. Não, e uma situação que acaba cada vez ficando mais grave. Nós temos uma nota. O presidente Michel Temer cobrou, neste domingo, a compreensão dos partidos que integram sua base de apoio no Congresso Nacional. O PMDBista fez a declaração em entrevista coletiva durante viagem à China, onde está no encontro dos países integrantes do G20. Em resposta à crítica de Aécio Neves, que exigiu mais coesão do bloco do PMDB, o PMDB disse que o que mais tem feito é discutir o relacionamento com a base. Na ocasião do impeachment de Dilma, dez senadores do PMDB deram votos que ajudaram a ex-presidente a manter os direitos políticos, apesar do afastamento por crimes de responsabilidade. Esse é um assunto que nós nem vamos conseguir aprofundar agora, que já já nós vamos fazer uma pausa para o intervalo. Mas eu quero que vocês já continuem, já comecem a pensar, porque a história não é bem assim. Eu acho que o presidente Michel Temer não pode dizer que exatamente ele foi traído ou que a base não está tão unida. Houve aí uma convergência na questão das intenções do que fazer com a presidente afastada Dilma Rousseff. Estávamos no bloco anterior, eu li uma nota a respeito de um pronunciamento feito pelo presidente Michel Temer, que está em viagem à China, rebatendo críticas do Aécio Neves, do pessoal do PSDB, com relação à coesão ou a falta de, com relação ao PMDB, principalmente na questão do voto, do afastamento da presidente Dilma. Como é que vocês entendem? Vocês acham que realmente essa base, porque isso é importantíssimo para a governabilidade do país, vocês acham que a base realmente está, existe alguma dificuldade nessa coesão? Ela está rachada ou não? Na verdade, Conde, eu acredito que não há racha na base aliada. Eu acredito que o presidente Michel Temer desenvolveu um trabalho sério a partir do momento em que assumiu como interino e acredito firmemente que a base aliada está coesa e que os interesses da presidência e os interesses do país estão resguardados. A governabilidade, penso que está garantida. A questão que foi colocada em pauta pelo senador Aécio Neves, de que, eventualmente, a base aliada não seria tão firme como todos nós gostaríamos... A ponto, inclusive, de ter liberado a ex-presidente Dilma para que ela pudesse assumir os cargos. Mas eu acredito que não. Na verdade, a gente sabe que os bastidores do poder têm interesses a mais do que aqueles que vêm à mídia. Então, eu acredito que, na verdade, a isenção de penalidade para a ex-presidente Dilma é um anteparo, é um preparar de terreno para outros interesses. Então, por exemplo, essa é uma decisão vital para processos que ainda estão aguardando julgamento, como, por exemplo, o processo do senador, do deputado Eduardo Cunha. Então, eu acredito que uma decisão como essa abre um precedente para que outros políticos que se encontram em situação de risco de cassação possam utilizar essa abertura para incumpridar os seus processos. E isso é interesse também da base aliada. Então, essas são as intrigas palacianas que nós estamos acostumados, mas eu creio que a base aliada está coesa nos principais interesses da nação. Você concorda, Marcelo? Você acha que o Michel Temer realmente foi pego de surpresa com a votação de grande parte dos senadores? Nós tivemos dez senadores que eram do PMDB que votaram a favor dessa não penalidade à presidente Dilma. Eu acho que o presidente Michel não é a Dilma. A habilidade que ele tem e a primeira entrevista que ele deu logo após o ocorrido demonstrou isso. A firmeza dele e o tom mais agressivo. Ele deixou claro que não vai permitir essa divisão. Então, eu acho que o jogo de cintura político do presidente Michel e, ao mesmo tempo, a firmeza dele é diferente da presidente Dilma. Eu acho que ele não vai permitir que ocorra essa divisão e, ao mesmo tempo, ele tem um tom mais pacificador. Ele é duro, mas pacifica. Ele sabe ouvir. Eu acho que o grande problema da presidente Dilma é que ela não sabia ouvir as demandas políticas. Diferente do presidente Michel. Ele sabe compor, sabe ouvir e sabe fazer essa transição agora para que ele consiga unir a base e ter essa coesão das decisões. Mas você acha que essa articulação dele, que realmente ele tem, ele consegue? Porque agora nós vamos passar por um momento muito difícil, crucial, que são esses interesses pontuais em cima de cargos, comissões, enfim, dos partidos que ajudaram, de certa forma, o presidente se consolidar como realmente no cargo. Você acha que o PSDB e outros que agora, antes da oposição, agora na situação ou parte dela, você acha que ele consegue mantê-los até o final? Eu acho que ele precisa mantê-los, mas, ao mesmo tempo, ele precisa governar o país. O PSDB tem gritado muito, tem exigido mais participação no governo, questões econômicas. O PSDB exige a condução da maneira como eles pensam, mas o presidente Michel, eu acho que vai saber conduzir também, até porque eles já foram contemplados, digamos assim, os bastidores mostrou isso, que não pode ser o sempre me dá mais, me dá mais. Precisa governar agora o país e tirar ele dessa situação e não dá sempre para ficar atendendo apenas os interesses individuais e partidários. E o presidente Michel Temer é um homem experiente, um político, um ator político de larga experiência, inclusive ocupando cargos importantíssimos. Na verdade, acho que ele sabe que o importante é fazer com que a economia volte à retomada. Eu acho que quando você tem um país com economia estável e pujante, os bastidores acabam sendo secundários porque a oposição fica sem força. Eu acho que, e com essa agenda nova, inclusive esse retorno dele da China, com importantes compromissos assumidos e tudo, economicamente, eu acho que muda um pouco o cenário. De fato. Na verdade, o presidente Michel Temer ocupou cargos de grande destaque, foi presidente nacional do PMDB, então é alguém que está muito habituado a fazer essas tratativas políticas, as devidas composições. E tem ao seu lado grandes aliados. Por exemplo, o senador Romero Juca, que muito embora foi bastante contestado logo no princípio da gestão interina do Michel Temer, mas também é um ator político de grande relevo, é um senador que tem uma capacidade de ascensão sobre os demais bastante grande. Então, acredito que essa situação da governabilidade, de manter a base aliada coesa, está sob controle. Não acredito que tenhamos aí qualquer tipo de crise institucional no país. E como você bem colocou, Conde, o mais importante de tudo é que o Michel Temer desengavetou alguns projetos, alguns assuntos que são pauta importante para o nosso país. Vieram à luz novamente, estão em vias de ser votado, e isso faz com que o mercado se acalme, com que o país se acalme, e a coisa tende a entrar no eixo. E isso faz com que a oposição se enfraqueça e que a situação se torne coesa. As próprias discussões, principalmente também agora sobre... E ele foi muito claro no pronunciamento que fez, mostrando, demonstrando a preocupação com a questão da quantidade de trabalhadores desempregados no país, a questão de você levantar a discussão para a flexibilização das leis trabalhistas, o sentido de gerar mais postos de trabalho. Eu acho que essa sensibilidade também acaba trazendo a população para o lado dele. Até, vamos fazer um parênteses aqui. Se a Dilma estivesse com a economia surfando, como o Lula surfou, até pela conjuntura, eu acho que talvez ela nem tivesse, não tivessem conseguido tirá-la do poder. Com certeza, o papel econômico durante o mandato do presidente Lula era outro. O cenário era outro, completamente diferente. O país vinha numa tocada de crescimento e a governabilidade era muito mais fácil. Hoje, as demandas sociais foram muito maiores devido a essa crise econômica. Começaram a quantidade de desempregados crescer absurdamente. Então, as demandas sociais atrapalharam muito a falta de habilidade da presidente em conduzir essas demandas. Foi o que a levou, principalmente, a parte política dessa acessação. Sem diálogo. Porque houve realmente crime, não foi só, ah, tiraram por uma questão política. Não, a questão política auxiliou muito. Se ela tivesse muito mais jogo de cintura, tivesse a base realmente na mão, talvez seria muito mais difícil tirá-la do poder. Mas o cenário era outro, as crises eram outras e ela não teve a habilidade de conduzir o país a sair dessa crise. O diálogo com as centrais sindicais, principalmente, que sempre foi próximas aos governos do PT, você via essas centrais se distanciando cada vez mais. Essa guerra entre eles próprios, entre várias centrais. Isso tudo respingou no governo. As grandes empresas, o empresariado também, cada vez mais estão sendo quebrados por essa crise. E aí, tudo culminou na vontade política e em segurança do país. A insegurança jurídica, a insegurança jurídica, eu acho que foi um fator preponderante para a queda dela. Vamos a uma nota. Em depoimento ao Supremo Tribunal, Sérgio Sampaio afirmou que Cunha demitiu Eira por suspeitar que ele era o responsável pelo vazamento de informações que levavam o deputado ao Petrolão. Bom, essa é uma questão, já que, para mim, parece alguma coisa superada. Isso a gente é falar mais do mesmo. Eduardo Cunha se colocou numa situação difícil e teve retaliação por todos os lados. Agora, ele também, um grande articulador, um conhecedor da casa como ninguém, do estatuto todo, de como fazer tudo lá dentro, e agora está se vendo de novo nessa situação. Você, sinceramente, Áureo, você acredita que o Eduardo Cunha vá conseguir com toda essa habilidade, conhecendo o regimento da casa como ele conhece, tendo a influência que ele tem e uma base sólida como ele tem de outros atores políticos, você acha que ele consegue, de alguma forma, voltar ou vão começar a pipocar essas informações agora, contradizendo ele, mostrando as retaliações, esse tipo de coisa? Na verdade, Conde, eu acredito que a situação do deputado Cunha também já é um jogo de cartas marcadas, ou seja, a cassação do Eduardo Cunha também é uma questão de tempo. É claro, ele, como um político bastante hábil, está usando o regimento, está usando uma série de recursos para postergar isso, para procrastinar, mas nós sabemos que dificilmente ele escapa da cassação. E dificilmente escapa da cassação por uma razão muito simples. Hoje existe um apelo social, existe um desejo da sociedade em extirpar aqueles que são tidos como corruptos, aqueles que são tidos como fraudadores da boa fé do povo. E o ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, foi colocado nessa situação com razão ou sem razão, penso eu, com razão, há envolvimento do deputado Cunha, sim, com escândalos, com eventos ligados à propina. Então, acredito que, na verdade, por mais que ele seja hábil, por mais que ele trabalhe a base dentro da Câmara, dificilmente a cassação dele vai ser evitada. Até porque, ainda que ele consiga, politicamente, dentro da Câmara, permanecer como deputado, ele também é réu numa ação penal que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal, onde, fatalmente, ele vai ser condenado. E, dessa forma, eu acho muito difícil que qualquer tipo de acordo possa salvá-lo de uma cassação que, para mim, é iminente. Você pensa da mesma forma, Marcelo? Você acha que esse precedente aberto na votação do afastamento da Dilma vai abrir possibilidades para o retorno dele? Acho que o Áudio falou muito bem quanto a isso. O Cunha não tem mais saída. É questão de tempo, realmente, para que ele saia. Mas a gente não pode negar que o processo do Conselho de Ética dele já está na história. Olha, foi o processo mais longo da história do nosso país. Nenhum processo no Conselho de Ética durou tanto tempo. O poder que ele tem internamente, o conhecimento do regimento interno, ele anda com o livro do regimento interno debaixo do braço o dia inteiro. A quantidade de manobras que o Cunha conseguia através dos seus aliados, a quantidade de aliados que ele tem ainda lá dentro, o favorece muito. Porém, o apelo popular já superou, eu acho, a capacidade dele em manobrar internamente na Câmara. Então, agora é questão de tempo, realmente, para que ele consiga ainda se movimentar um pouco, mas vai ser caçado nos próximos dias. Acho que o ambiente fica muito difícil. Não tem como a sociedade já conseguir o impeachment da Dilma. E agora, aguentar o Eduardo Cunha, eu acho que não tem. E manter o Cunha enfraquece a própria Câmara dos Deputados. Então, a Câmara precisa dar uma resposta social até para se afirmar como uma instituição. Sério. Grupos contrários ao governo de Michel Temer fizeram um protesto em São Paulo neste domingo. O ato começou na Avenida Paulista, em frente ao máximo, e terminou oficialmente às oito e meia da noite, no Largo da Batata, na Zona Oeste. A distância entre os dois pontos é de aproximadamente seis quilômetros. Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, disse que 100 mil pessoas participaram do ato. A Polícia Militar ainda não divulgou uma estimativa. Senhores, mais uma vez vamos começar, me parece, com essa questão de movimentos alcançando as ruas e se mobilizando. Uns entendem que isso é um reflexo positivo da democracia, outros já pensam que está na hora de dar um basta nisso. e que a gente precisa virar a página e tocar o país. Marcelo, é importante que os movimentos se mostrem, se mobilizem, mas a gente precisa também agora entender que o processo já acabou e que as coisas precisam retomar. O Movimento dos Sem Teto e outros ligados à esquerda parece que não entendem ou não querem aceitar o afastamento da Dilma Rousseff. Como é que você enxerga isso? Você que também é uma liderança política em São Vicente, um militante de partido político, como é que você enxerga essa questão de mobilização? Infelizmente, eu vejo os movimentos sociais hoje, muitos deles enfraquecidos pelo próprio PT. Os movimentos se afastaram das suas bases e se aproximaram cada vez mais dos movimentos partidários. E isso prejudica a democracia e a quem os movimentos representam. Então, hoje eu vejo essa movimentação toda muito mais como uma movimentação política do que como uma movimentação social. Os movimentos hoje, vocês veem esses protestos, ocorrem porque estão vinculados diretamente às lideranças partidárias. Então, é uma movimentação muito mais política do que social. Então, o PT em determinado momento tinha se afastado demais desses movimentos sociais e agora é o caminho que ele trilha. Se reaproximar dos movimentos e utilizar esse movimento como massa de manobra. Então, realmente eu acho que o país precisa caminhar para frente. Acho que a gente precisa dar agora a oportunidade do presidente Temer mostrar a que veio. E aí sim, se não tivermos as respostas que o país precisa, os movimentos precisam voltar às ruas, mas não ligados porque... ...querem mostrar sua força, mas sim porque é o pulsar das ruas. Aí sim é válido e vai ter efeito. Do jeito como estão se organizando hoje, eu acho que é mais do mesmo. Essa guerra política que não terminou ainda, mas que a gente precisa avançar, precisa deixar um pouquinho de lado e dar oportunidade ao presidente Temer. Áureo, é uma situação que precisa ser administrada com muita habilidade. Com certeza. Na verdade, a gente viu um retorno do PT para a sua militância de esquerda, para a sua militância de oposição. O PT está tentando retomar as bases. É claro que com o afastamento da ex-presidente Dilma, muitos daqueles que tinham aderido a um discurso de esquerda começaram a rumar para o centro e, possivelmente, no decorrer, rumarão para a direita. Então, na verdade, hoje o PT vai ter que trabalhar com aqueles que têm um perfil de esquerda mais ortodoxo e vêm colocar na rua para apresentação de defesa de que ninguém sabe o quê. Então, hoje a gente trabalha com o slogan, fora Temer, que é o que a gente vê, mas esses movimentos não têm nenhum tipo de bandeira, não têm nada que venham a defender. Não estão ali para defender um ideal ou uma ideia. E, na verdade, a ex-presidente Dilma, logo após o seu afastamento definitivo, declarou publicamente que, a partir daquele momento, passaria a fazer uma oposição ostensiva contra o governo. Então, na verdade, é uma manifestação que visa apenas atender aos interesses de algumas lideranças políticas, como muito bem colocou o Marcelo Gurgel, mas são manifestações destituídas de qualquer tipo de protesto verdadeiro. não se defende ali nenhuma causa. Se nós vamos fazer um paralelo, e eu acho que essa situação é favorável para que esse paralelo seja traçado com relação à nossa situação aqui local. Nós temos, por exemplo, o município de São Vicente aqui passando por uma situação caótica. A gente não acha que não tem ninguém, essa consciência que vá defender a atual administração e a forma como a cidade está hoje, que não é nem questão de defender a atual administração ou não, a gente percebe que isso é um reflexo. Ninguém consegue criar uma situação de caos tão grande só em quatro anos. A gente sabe que isso é um reflexo de anos anteriores, de gestões passadas. A gente percebe que a mobilização social aqui, na Baixada, não é tão grande. Vocês não acham que nesse ponto específico nós deveríamos ter uma mobilização maior? A sociedade não deveria tomar partido? Por exemplo, a sociedade vicentina, que até pouco tempo atrás estava mais uma vez passando aquele problema de lixo na porta de casa, aqueles canais do Catia Poa que estão sempre transbordando, aquela questão de saúde pública. Você, Marcelo, você não acha que a sociedade em São Vicente, por exemplo, onde a situação é mais grave, deveria se mobilizar mais? Na verdade, em São Vicente, eu acho que nunca houve tanta mobilização como tem acontecido nos últimos dias. E todos os setores. Então, se você pegar os funcionários de creches, secófes, nunca houve tantas paralisações como tem acontecido nos últimos meses. sempre estão lá na porta da prefeitura. Se você pegar a questão do lixo, os próprios servidores da Codesave também, semanalmente, praticamente, estão parados, estão na porta da prefeitura. Se você encontrar... Mas isso os servidores de modo geral, né? De modo geral. Agora, a sociedade civil, assim, por exemplo, os clubes de servir, as instituições filantrópicas, a elite, de uma forma geral, eu acho que enxerga, fica assistindo isso um pouco de camarote, não fica? Então, os servidores como um todo, os movimentos, têm sim se mobilizado. Porém, chegar nesse ponto, eu acho que a sociedade como um todo ainda está com um asco tão grande da política, enxerga isso também como política partidária, né? Pô, vamos lá xingar apenas o prefeito. Então, eles não querem se envolver, eles querem tocar a vida deles como se isso não afetasse diretamente a vida de cada um. Então, eu acho que quando os clubes de servir, os movimentos sociais, Rotary, a própria maçonaria, a igreja, todo mundo como um todo entender que isso afeta diretamente a vida da população no dia a dia, se envolver cada vez mais com as questões do dia a dia da cidade, com as questões políticas como um todo, aí sim a gente pode juntos buscar uma saída. Porque, da forma como está hoje, alguns gritam de um lado, outros ignoram de outro e fica tudo como está, né? Não tem uma solução conjunta. É só a guerra política e a população assistindo tudo isso. É verdade, né, Áureo? A gente percebe uma situação muito ruim, questão assim que eu acho que eu nunca vi tão ruim. E a gente percebe que os servidores, realmente aqueles diretamente envolvidos, acabam, de alguma forma, se manifestando. Mas eu vejo muito pouco por parte da sociedade civil. Na verdade, eu concordo. E concordo, principalmente, com o que o Marcelo falou. São Vicente, eu tenho uma visão muito particular sobre a esquerda em São Vicente. Na verdade, desde a última administração do PT em São Vicente, o que aconteceu a coisa de seis ou sete gestões atrás, São Vicente, a última gestão do PT foi tão desastrosa para São Vicente, e a gestão posterior conseguiu arregimentar toda a base política na ocasião, que hoje São Vicente não tem oposição. Mesmo aqueles que são de oposição, eles são uma oposição de direita. Os partidos tradicionalmente de esquerda, PT, o PC do B, aqueles partidos que são tradicionalmente de esquerda, eles se esvaziaram de tal maneira em São Vicente, que mesmo a oposição é uma oposição de direita. E isso acontece, leva a esse cenário que você citou, Conde. Na verdade, a sociedade civil, para que possa se manifestar, é importante que ela seja instada, é importante que ela seja provocada para isso. E, na verdade, quem provoca sempre foi, historicamente, a oposição. A esquerda é que provoca. Então, São Vicente há muito tempo não tem uma oposição, como a gente vê, por exemplo, a oposição a nível federal, ou o PT trabalhando arduamente. E isso faz com que a sociedade civil vicentina não se mobilize muito. O empresariado, aquelas pessoas de uma classe mais alta, não gostam de se atribuir como sendo de esquerda. Então, fazem uma oposição, sim, como citou o Marcelo, mas fazem uma oposição mais branda. Não são tão enfáticos a ponto de saírem às ruas para fazer uma manifestação mais efetiva. Esse é o grande problema de São Vicente. Falta, né? Eu acho que falta. Eu acho que a sociedade precisa se apropriar das discussões. Na verdade, a gente não é nem só em São Vicente. Eu acho que falta essa discussão regional. Principalmente agora, no momento de um processo político se avizinha. Sim. Mas se você observar, Conde, existem os conselhos municipais. Aí você já é um termômetro. Existe conselho municipal de assistência social, conselho municipal de saúde, conselho de segurança. Então, hoje, as políticas públicas, até os recursos que chegam do governo federal e do governo estadual, eles precisam ser chancelados através desses conselhos que direcionam o desenvolvimento da política pública em cada município. Os conselhos são esvaziados da sociedade civil. Você vê em poucos conselhos a participação realmente da população. Ali é o local onde essas pessoas têm voz e podem definir para onde vai o orçamento da cidade, como vai ser executada uma política pública. E nem nos conselhos a participação popular é pujante. Então, aí você já encontra a semente disso tudo. A vontade realmente de participar, de se apropriar das políticas públicas, da sociedade civil como um todo, ainda é baixa. Eles precisam entender um pouco mais essa engrenagem que move as cidades para poder realmente se sentir parte e definir os caminhos que as políticas seguem. É, porque só com a participação efetiva da sociedade civil organizada, você consegue, porque você ficar, se limitar a discutir a cidade pela ótica dos movimentos sociais, eu acho que fica uma ótica muito estreita. E a gente precisa de mais. E eu faço aqui até, converso com você que está nos assistindo, que participa, que gosta de se envolver, porque sabe que só a decisão, que você só tomando sua decisão consciente é que as coisas vão mudar. O momento é esse. Nós estamos passando por um processo político, estamos todos acompanhando, uns com mais intensidade, outros com menos. Mas procure fazer uma análise criteriosa dos candidatos, procure fazer um levantamento da vida regressa dele, veja exatamente o que ele pretende e vote consciente, vote sabendo que você pode mudar a situação em que você está. Você precisa entender, e eu acho isso importantíssimo, que você que está nos assistindo, você, o cidadão da Baixada, do Brasil inteiro, que você tem a maior ferramenta de transformação da história, que é o voto. O voto é a grande ferramenta. Só ela vai conseguir mudar a situação em que você está, para melhor ou para pior. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, assinou uma portaria que viabiliza doações eleitorais por meio de cartão de crédito. Uma resolução do ano passado já permitia que doações fossem realizadas por transferência eletrônica ou por cartão, mas as operadoras estavam dificultando a confirmação de titularidade do dono do cartão devido a questões legais e técnicas no compartilhamento das informações do doador. A nova portaria resolve os impasses e viabiliza as transações. O eleitor que quiser fazer a doação deve ir a um terminal do candidato ou partido e retirar um recibo. As doações estão submetidas ao limite de 10% da renda declarada pelo doador no ano anterior ao pleito. Bom, nós temos uma situação de tecnologia que acaba, de alguma forma, mostrando como serão as próximas eleições. Essa que nós estamos vivendo agora, pelo que eu tenho acompanhado, já está sendo, de alguma forma, muito restrita e mais difícil do que as anteriores. Eu não vou entrar aqui, vou deixar para vocês, para os nossos convidados, para a gente debater a questão de se isso é benéfico ou não. Mas o fato de você agora liberar a doação por cartão de crédito é uma ferramenta a mais para ser utilizada. Acho que a dificuldade que foi criada com a proibição das doações de empresas, hoje só pessoas físicas podem doar a candidatos. Então, está cada vez mais difícil o candidato conseguir recursos para tocar a campanha. Então, toda a ferramenta que criam para que a pessoa possa realmente doar, ajuda. Mas, nem de longe é o que era até as eleições anteriores. Hoje nós temos uma eleição processo eleitoral mais curto e com menos recursos. Isso é bom ou é mal? É bom. Eu acho que os gastos que estavam existindo anteriormente fazem com que a política ficasse ruim demais. Eu acho que tudo isso que a gente assiste hoje a nível federal é resultado de como eram feitas as doações até as eleições passadas. Cada empresa que fazia uma doação tem seus interesses por trás disso. Então, hoje o candidato precisa ter muito mais conteúdo, muito mais propostas, precisa saber conversar com o povo, saber onde estão as demandas da população e ir até a população. Porque antes isso tudo era feito através do dinheiro. Você contratava aquele exército de pessoas, fazia sua propaganda. Para mais saliva e mais sólida de sapato. Exatamente. Tem que ter conteúdo para poder convencer o eleitor. É isso mesmo, Almeida? Na verdade, eu concordo. Mas eu tenho alguma reserva. Eu tenho uma visão um pouquinho mais liberal a respeito do assunto. Eu acho que quando a gente limita ou quando a gente coloca regras rígidas demais para a captação de recursos numa campanha, sob o título de evitar o abuso de poder econômico, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça justamente o inverso. Imaginem vocês, o candidato que tem recurso próprio maior, ele tem uma vantagem a mais mediante aquele que eventualmente não tem condição de captar. É claro que muitas regras, as regras de publicidade na campanha, as regras de arrecadação, são importantes para tentar nivelar todos os candidatos e evitar, sim, o abuso de poder econômico. Mas também, o ponto principal é que o Brasil peca no que diz respeito à avaliação, no que diz respeito a cuidar de como é que essas doações são feitas. Então, não adianta a gente criar uma regra dura se essa regra não é avaliada, se não existe, de fato, alguém que preste contas e que avalie essas contas. Por quê? Nada impede, por mais duras que sejam as regras, que existam os famosos caixas 2. E no caixa 2, tudo pode. Então, cuidar de que essas regras sejam efetivamente aplicadas, talvez seja mais importante do que endurecê-las. Eu vejo que é importante, sim, mas a gente não pode chegar a determinados extremos. Eu acredito que criar instrumentos de controle nas campanhas é o mais importante. O que vocês, como vocês enxergam, por exemplo, o processo político nos Estados Unidos? Nós temos um exemplo lá onde não existe, existe um apoio legal e transparente de interesses. Então, a gente tem a indústria bélica, por exemplo, investe maciçamente em uma bancada que defende a legalização da arma, o porte de arma e tudo. Então, a indústria automobilística defende escancaradamente e os congressistas se colocam como defensores da indústria automobilística e vão atrás de recursos, vão atrás de financiamentos, de taxas, enfim, de impostos mais baixos. Vocês não acham que isso, de alguma forma, acaba levando mais transparência ao processo? Com certeza, ela tem mais transparência, mas o processo lá, eu acho que também já está um pouco mais avançado. A participação lá das pessoas é feita de um modo diferente. Eu acho que o Obama, ele trouxe um novo patamar dessa participação. Quando a gente fala hoje das redes sociais, o Obama trouxe isso, a arrecadação através das pessoas, o engajamento no dia a dia também era um diferencial. Mas as indústrias que estão por trás ainda do sistema é quem dominam esse sistema. Então, é mais transparente, mas os interesses são tão exclusos quanto os daqui. Não dá para ter esse parâmetro tão de perto como a gente tem aqui, mas lá também ocorre esse jogo de interesse, sem dúvida. E é como vocês estão vendo as campanhas hoje aqui das cidades da nossa região? Vocês acham que nós estamos em 2016, cada vez se aperfeiçoando mais? Vocês acham que o processo hoje, vocês estão enxergando os candidatos conseguindo levar a sua mensagem, conseguindo chegar na população ou eles estão sentindo, eles estão tendo dificuldade para isso? Antes de comentar essa questão que você colocou, queria fazer a menção a respeito do sistema eleitoral americano. Por exemplo, lá existem duas diferenças grandes em relação ao Brasil, para que a gente possa chegar na transparência que você falou. A primeira delas é que existe basicamente um bipartidarismo. Então, são apenas dois partidos que comandam. E aqui nós temos um pluripartidarismo. E lá, em segundo lugar, os candidatos costumam respeitar os seus discursos. Então, aquele que é da bancada armamentista, desde sempre é da bancada armamentista. E aqui no Brasil, por conta do pluripartidarismo, hoje o que é da bancada ruralista, amanhã é da bancada trabalhista. E isso enfraquece a situação. Em relação às campanhas aqui na região, nas cidades da Baixada Santista, eu acredito que sim, eu acredito que os candidatos, principalmente ao cargo majoritário de prefeito, estão conseguindo chegar nos seus eleitores, estão conseguindo expor as suas ideias. Mas estão fazendo isso de uma moda mais antiga, gastando sola de sapato. Eu tenho visto muitos candidatos irem em reuniões em determinadas residências, onde se reúnem as pessoas daquela rua, as pessoas daquele bairro. Então, voltamos a um sistema mais antigo, mas mais direto. E o nível? Como é que vocês estão vendo o nível? Eu tenho acompanhado em alguns pontos, alguns ataques pessoais, alguma coisa. Como que vocês estão enxergando a questão do nível? Vocês acham que está da forma como a população espera? Eu acho que tem que avançar ainda um pouco, né? Eu acho que tem que haver mais discussões ainda de propostas do que esses ataques que acontecem. Principalmente as redes sociais hoje parece que é terra de ninguém. Então, as pessoas criam fakes para ficar atacando os outros e essa mentira contada são muitos. São muitos. São muitos. Então, isso demonstra que ainda a gente tem que evoluir um bom tanto, né? As discussões poderiam ainda ser mais maduras. Esse campo prejudica muito as eleições, mas essa em especial está sendo diferente de todas as outras, né? Apesar de ainda ocorrer esses ataques, os candidatos precisam se expor também um pouco mais. A partir do momento que eles não podem se esconder. O candidato hoje é obrigado a estar na rua, a conversar com as pessoas e de casa em casa para poder ser conhecido. Coisa que antes era feita única e exclusivamente da propaganda. E você tocou num ponto importante. Ele precisa estar antenado com o tempo dele, né? E a questão das ferramentas tecnológicas, as mídias sociais e tudo isso, eu acho que estão fazendo uma diferença grande, né? Fazem. Fazem diferença e hoje é essencial. Hoje não se pode pensar em mais nenhum tipo de campanha sem usar as mídias sociais. Até porque a sociedade, o eleitor, está se acostumando a ir buscar informação na rede social. Exatamente. Então, antigamente a rede social era quase que uma brincadeira, mas hoje não. Hoje a rede social é algo que é levado muito a sério e o eleitor vai buscar lá a informação. E sobre os ataques, os ataques eles sempre existiram e penso que vão existir durante bastante tempo. Mas eu entendo também o seguinte, os ataques eles só existem porque o eleitor ainda não se conscientizou. Quando o eleitor se conscientizar que cabe a ele, eleitor, buscar a história daquele candidato, vai se tornar cada vez mais desnecessário que o seu opositor use o argumento de que a melhor defesa é o ataque. Tem um caso interessante agora nessa eleição de São Vicente, desse jogo que acontece. Tem um candidato que tinha um jornal com as suas propostas e o candidato contrário entrou na justiça para proibir o jornal. Ou seja, as pessoas não podem saber dessa proposta, o jornal é proibido. E aí foi revertida essa decisão. É que é um absurdo. É um absurdo, gente. Então eu acho que quanto mais as pessoas ficarem sabendo das propostas dos candidatos, mais elas vão estar bem informadas para poder tomar a sua decisão. Então esse jogo ainda, não, pô, ali tem proposta, então vamos proibir, vamos tentar esconder. Aí não dá certo. É o que eu falei antes. Espero que você, sinceramente, e o nosso telespectador, acompanhe o processo na sua cidade e fique atento para eleger aquele que será o melhor para fazer as mudanças e as transformações que você tanto quer. Bom dia, Baixaz, está ficando por aqui. Eu quero agradecer o Marcelo Gurgel, presidente do PHS de São Vicente, e o advogado Áureo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Desculpa, o PTN, eu sempre falo, estou tão focado nas campanhas. Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Bom dia, Baixada, volta amanhã no mesmo horário. Boa semana.